Pessoal, tô aqui com o meu tablet e vou abrir aqui o contador de inscritos pra ver quantos inscritos aqui eu tenho, vou esperar Pessoal, abriu e olha isso Meu canal, Rua Mauritânia, está com 12.425 inscritos O meu outro canal está com 12.119 E olha o perfil dos dois canais Rua Maldivas, que eu mudei o nome Peraí galera, vou esperar o tablet aqui acordar Ó, Rua Maldivas e Rosana Carvalho, né, que é o meu segundo canal Então, muito obrigada por esses 24.000 inscritos Então é isso galera, valeu, falou